Você quer comprar blusas a partir de R$ 13,00 na Visco Lycra, direto da fonte, direto da fábrica? Eu tô falando de Manu Modas aqui do Shopping ao Brás, diretamente do Brás em São Paulo. Você, empreendedor, você vai sair na frente comprando e faturando mais que 100%. Eu tô falando da fábrica, é Manu Modas, corre pra cá! Olha que maravilha! Retornei aqui a Manu Modas, o maior distribuidor fabricante de blusas, blusas de Visco Lyc, com o melhor preço. E claro, com essa dupla dinâmica, vocês já sabem quem é a Lila e a Tainara. Gente, eu sempre erro o nome dela, eu falo Tainara, eu falo outros nomes, mas hoje eu acertei. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, Cacá! Ó, ensaiaram! Isso, foi perfeito agora! Obrigada pelo convite mais uma vez, em nome da Manu Modas, é sempre um sucesso, não é verdade? Exatamente, Cacá! Gente, o melhor é que essas blusas da Manu vestem os tamanhos maiores e vestem os tamanhos padrões também, não é isso? Exatamente! Porque assim, ó, eu já tô vendo que a Tainara tá com uma linda, 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 a que a Lila tá... é aquela bicolor? Bicolor, né? Isso, assimétrica bicolor. Bicolor, olha, assimétrica bicolor. Vamos lá já falar dela. Então, é uma blusa que veste tanto uma magrinha como também um tamanho plus size, até um tamanho 50 e um preço top, que dá pra revender... Ganhando mais que 100%. Exatamente, essa peça, Cacá, hoje, ela tá saindo sabe quanto? 20 reais. 20 reais, gente, olha, 20 reais apenas. Você pode jogar aí, ganhando uma, 39,99, você vai sair na frente. Maravilha! Agora vamos pra Tainara, com essa lindíssima... É uma manguinha o quê? É manguinha... Babadinha. É uma manga de babadinho, mas olha, gente, bem larguinha. Linda. Ela veste até um 48, Cacá, o tamanho dela. É verdade, até um 48, gente. Olha como ela veste bem. Olha, as meninas estão de saia, tanto a Lila quanto a Tainara. Mas ela vai com short, com calça, com leg, com tudo. Exatamente. O melhor, tanto essa quanto essa, mais de 10 cores. Exatamente. Mais de 10 cores. Detalhe também, essa daqui, Cacá, temos também a opção de animal print, em onça. Ai, que legal. É que foi sucesso, já saiu todos, mas já tem reposição dela. Eu falo que a Manu Modas é um sucesso, gente. A mercadoria chega aqui e acaba rapidinho. Então você vai fazer o quê? Sentar o dedo nesse telefone, correr lá na descrição, você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Manu Modas. Isso mesmo. A gente envia a partir de quanto, Lila? A partir de 150 reais. 150, ou 150 só? 150. Gente, com 150 você começa a sua independência financeira. Tainara! Gente, vindo aqui no Shopping Albrás, você vai encontrar tanto a Tainara quanto a Lila, mas a Tainara fica mais aqui. Exato. Shopping Albrás, 600 e... 600 e 600. E a Lila fica na... Nós temos uma outra unidade no Shopping da Juta. Shopping da Juta? Box 3. Ah, maravilha. Corre pra cá que tem mais novidades. E as novidades aqui na Manu Modas não para de chegar, tá? O melhor de tudo é a forma de ir, a quantidade, só 150 reais, onde discursão, correio, transportadora, são mais de 200 modelos pra vocês escolherem e fazer as suas compras, os seus pedidos. Mais uma novidade, que eu amo essa blusinha. Aliás, essa blusinha é recorde de venda, né? Essa é, nosso carro-chefe também, um dos nossos carro-chefe, que é a nossa blusa cigana plus, né? Cigana, isso. Com essa manga flare, com esse detalhezinho. Se a pessoa quiser colocar mais compridinha, pode. Exatamente. Pode abaixar, então. Exatamente. E detalhe, ó, ela cobre o bumbum, ó. Olha só, gente, ó. Tá vendo? Maravilha, maravilha. Ela veste tanto uma magrinha quanto uma gordinha também. Então, a Manu sempre foca nos dois tipos de público. Mais uma das novidades aqui da Manu, que é essa daqui, que é o ombrinho vazado, na viscolaica, com variedade de cores. Linda. Pode falar, Tainara. Essa daqui é a queridinha da loja Charmosa. Pra você ver, ela é de 48 até 50. Porém, eu uso de um P1M. Olha só. Eu tô colocando assim, mas olha o tamanho dela. Exatamente. Ela é bem soltinha. É, eu joguei aqui pra dentro. Aham, já deu. Pode tá colocando aqui, ó, que bonitinho que fica. Exatamente. Eita, aí, vela, vem. Mais cores, modelinho. Tainara, pode dar um nozinho também do lado. Olha só. Olha só, que linda. Gente, agora vamos lá. Voltando pra Lila, o preço dessa, Lila? Essa daqui, ai, Cacá. Essa apenas, com certeza. R$19,00. R$19,00. R$19,00, blusinhas na viscolaica, com o melhor preço. Agora vamos pra Tainara. Tainara, me fala o preço dessa, lindíssima. R$19,00, Cacá. R$19,00. Gente, se você pôr a R$39,99, você vai tá ganhando mais que 100%. Tudo isso aqui é diretamente do Shopping ao Brasil. Tô falando da Manu Modas. Fica comigo que tem mais novidades. Muito mais novidades aqui da Manu Modas, porque a gente tem mais 100 modelos pra mostrar hoje. E olha, regatão. Exatamente. É isso? Essa é a regata nova, lançamento, modelinho novo. O detalhe dela tá aqui nas costas. Olha isso, Cacá. Olha que linda. Gente, ó. Toda cheia de detalhes nas costas. O melhor, alça mais larga, né? E ela fica longa também. Isso, exatamente. O melhor... Tente uma basiquinha e atrás com o seu detalhe, né? Exatamente. O melhor é que veste também todas as numerações. Exatamente. Tanto a Lila tá usando essa numeração, quanto a Tainara também vai usar essa numeração. Não é isso? O bacana é a diversidade que você tem de fazer com uma blusa dessa. Lila, me fala. Quantas cores? Ah, essa daqui tem mais de 10 cores, opções desse modelinho. É lançamento do momento, hoje, que nós temos na Manu Modas. E detalhe, é a questão do preço. O preço dessa blusa, uma blusa maravilhosa, comprida, com detalhe lindo, adivinha quanto? 18 reais. 18 reais. Olha que maravilha. É tudo isso, né? Na Manu Modas, porque é fabricante. Agora vamos pra Tainara, que é a de amarrar, que é um sucesso. Olha que blusa linda. E ela também é por fácil. Aham, olha só. A magrinha também pode estar dando um nosso. Exatamente, exatamente. Linda, uma alça bem larga, né? Pra mais fortinha também, ela é um sucesso. Ah, exatamente. Linda. Variedade de cores, mais de 10 cores. E o preço? 15 reais, Cacá. 15 reais. Olha que maravilha. 15 reais, mais de 10 cores. A gente vai mostrar aqui as novidades da Manu aqui no paredão. Olha só. Nós temos esse modelo, nós temos esse ombro a ombro. Nós temos esse modelinho. Esse a Tainara usou. Essa assimétrica foi a que a nossa querida Lila mostrou. E a loja tá sempre assim. Vem pra cá, meninas. A gente envia a partir de 150 reais. O melhor preço direto da fábrica é aqui. Lila, pode passar o recadinho pros nossos clientes, os nossos compradores, os nossos inscritos. Primeiramente, quero agradecer o Cacá, a equipe maravilhosa que sempre nos acompanha. Toda vez que você vem, Cacá, graças a Deus, é muito cliente. Não seja só cliente, vem amigos também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Então, você que tá procurando uma loja barata, com roupa de qualidade, blusinhas lindas, já sabe onde que é. É aqui na Manu Mota. E direto da fábrica. Exatamente. Nós somos fabricantes, tá bom? Então, primeiramente, agradeço a Deus e, principalmente, ao Cacá, que sempre tá conosco. Obrigada, Lila. Então, olha só que maravilha. Sempre que eu vejo aqui é uma festa, é uma farra, porque as meninas tá sempre assim, com esse sorriso no rosto, pra atender você que veio aqui comprar a sua mercadoria, levar pra sua cidade, faturar bastante, muito mais que 100%. E pra quem fica comigo até o final, é o melhor, você vai ganhar a melhor fatia do bolo. Eu falei que peças a partir de 13 reais e eu vou provar pra você que nós temos, né? É isso, Tainara? Isso, esse croftizinho, ó. Olha que lindo. Lindo, gente, lindo. Isso pra baixo também. Mais de 10 cores do modelinho e o fresco, Cacá. É pra cair no chão. 12,99. 12,99, né? É, precisamente, 12,99. Eu nem falei mais 13, né? Então, olha só. Hoje foi um festival aqui na Manu Modas. Tainara, obrigada. Obrigada, Cacá. Obrigada, Lila. Obrigada, Lila. Agradecemos. Voltar mais vezes, né? Com certeza. Então, não deixem de fazer os seus pedidos a partir de 150, ó, gente. Mas peça 300, 500, mil. Tem a mercadoria na sua loja. Atenção sacoleira, tem a mercadoria na sua mala, né? Não deixe o seu cliente na mão. Tem uma variedade bem grande. E essa variedade você consegue aqui na Manu Modas. Olha, dê uma chuva de like. Eu quero mais de 2 mil likes. Não deixem de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal. Aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Manu Modas, dessas gracinhas. Beijos e próximo vídeo.